Olá rapaziada, bem com vocês? Eu sou o Richter te trazendo mais um vídeo aqui para o canal e a maloca tá correndo. E hoje eu estou aqui nas minhas maias da Milena e da Manu. E eu vou fazer uma trollagem, uma zoeira com eles falando que eu vou passar dos limites. Eu vou passar dos limites com ele, mano. Vai ser chato. Só que eu não vou ser só chato. Porque chato é tipo ficar aí tanto essas coisas. Não, mano, eu vou ser chato, velho. Eu vou ficar criticando tudo que eles forem fazer. Eu vou colocar defeito. E ô Turi, vamos gravar esse negócio e falar não, mano, eu não quero. Eu não quero fazer. Porque vai destruir minha imagem, aparecer com você. Vai destruir minha reputação na internet. Vai ser engraçado, mano. Eu vou trollar todo mundo. Gente, o primeiro que eu vou irritar é o Gui. Eu vou falar que a tia tá fazendo um vlog para o meu canal. E eu vou começar a zoar com ele, mas eu vou começar a tirar ele, começar a ser mó chatão. Não vem qual que vai ser a reação. Mas a tia vai tá filmando porque ela vai achar que é um vlog. Vai achar que é um vlog. Vamo lá, velho. E aí, o que você tá fazendo? Não, 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 não. Não tava gravando não? Não, eu tava gravando então eu tô. Ah, peraí já. Nossa. Então você vai participar do vlogzinho do Turi. Mas é dramático, hein? É, vai também. Que? Só faz drama, né? Nem dói. Negócio de dói. Negócio de pano. Chuta, chuta várias vezes aí pra você ver. Mas enfim, quer ser de participar do meu vlog? Você não gosta de fazer nada? Eu não tenho que te perguntar. Que? Você não gosta de fazer nada? Eu quero até te perguntar. Como assim? Você não gosta de fazer nada, mano? Tudo que eu chamo pra você fazer, você não... Você não gosta de fazer nada, mano? Tudo que eu chamo pra você fazer, você não... Você não gosta de fazer, então tem que te pôr participar do meu vlog? Que eu... É, você não gosta de fazer nada. Não gosta de fazer nada, mano. Eu sempre chamo você pra jogar bola, essas coisas, você nunca vai. Ah, não. Aí... Aí, tira, mano. Por quê? Não, porque quando você me chama pra jogar bola, eu tô gravando, velho. Eu vou parar de gravar pra ir jogar bola pra ver. Tá moscando, né? Nada a ver. Ah, tá bom. Mas agora você tá moscando e eu te chamo pra jogar bola. Você não ia, mano. Mesmo você tá moscando. Acho que ia. Mas tava ali até agora, velho. Que tava o quê, mano? Acho que tava. Você falou que ia gravar até agora. Já tava ali fora. Se tava tirando, tem muito seu vídeo. Depois... Então... Aí, nós... Foi ali e você falou que ia gravar. Tô gravando agora também. Então. Nossa, nossa, que chatinho ruim. Que louco. É, vai ficar filmando isso. Não, gente. Vamos fazer o vídeo aí direito, né? Vamos fazer o vídeo direito e vocês vão ficar brigando o vídeo. Vamos direito. Não, mas corta, mano. Corta, mano. Mas é melhor não gravar nenhum... Nada com o Guilherme também. Grava o Guilherme. Eu acho que o que eu fiz? Eu só fui brigando no vídeo, né? Brigando com o Guilherme? Brigando com o Guilherme? Não tem interesse. Briga comigo, velho. Tá louco? Fica brigando. Fica brigando. Nunca briga com você? Faz nada direito, velho. Agora a gente tá querendo gravar o meu vídeo. Se você me pedir pra fazer alguma coisa, eu tô fazendo uma boa vontade. Agora a gente vem aqui no meu vídeo e fica brigando? É isso que você deve fazer? Não, mano. Se você brigando, tá melhor. Você que falou. Vambora, deixa eu me gravar com outra pessoa. Tá bom, mano. O que 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 aconteceu? Ah, moleque, nada a ver. Ah. Mano, eu te senti esse vídeo. Mentiu louco. Mentiu. Mentiu louco. Mentiu. Mentiu louco. Ó, eles estão lá em cima. Vai que eles escutam a gente. Mas enfim, bora pro próximo. Eu acho que são as meninas que estão lá em cima. Vamos contar pra elas? Será? 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 Gente. 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 Quero contar um negócio pra vocês que eu tô fazendo. Quero fazer não. Quero fazer não. Isso mesmo. Eu tô trollando todos os meninos da Carla, tirando eles, falando que eles são rochados, que eles não fazem nada direito. Por que você tá fazendo isso? Por enquanto eu fiz só com o Gui, né? Mas, daqui a pouco eu vou falar com o Gui. Todos os meninos da Carla. Por que é? E o próximo que vai ser é o Resende. Eu quero que vocês me ajudem a zoar ele. O que eu posso falar dele? Fala... Chama o Resende de bolinha e que ele não faz nada. Só fica no TikTok. Fala isso mesmo. Você não trabalha, você não faz nada. Você só fica no TikTok, mano. Mó preguiçoso. Será que eu zoa nesse nível, né? Não, eu acho que não. Não tanto. Não pega pesado demais, não. Eu acho que é. Ele mesmo que faz isso. É, então é isso, então. Vamos controlar o Resende. E depois o Victor. O que a gente fala com o Victor? Fala com o Victor que... Não, vamos deixar a Milena explicar pra gente o que ela quer fazer com o Victor. Porque ela manja, velho. Eu acho que é bom você falar com o Victor. E sei lá, tipo... É... Dois mil anos depois. Ah, eu falei que outro menino era meu melhor amigo. Não! Ele falou assim, o Kilar me virou o melhor amigo da Milena. Ela não quer mais saber de você. Ela me disse isso. Fala isso. Agora ela não vai te prestar mais a sopa. Porque ele vai pegar a mão pra mim, né? Tá igual a mão dela. Ela não vai mais te prestar a sopa. Não vai fazer mais nada com você. Fala isso, confia. Mano, vai dar muito... Ah, outra coisa. Fala que a Milena acha que ele é falso. Isso! Pô, amor! Nossa, vai ficar muito bom. Vai. Vamos fazer o Resende primeiro e depois a gente faz com o vídeo. Vamos embora. Vamos embora. Vlog. Resende, levanta aí pra você participar do vlog do Tour. Nós estamos gravando. É, Resende. Você só faz isso na sua vida, mãe. O quê? Só vê Tik Tok, velho. Claro. Tentos. Por que você não fica com a gente, mãe? Jorando. Brincando. Não, não. Porque você também fica muito mais no jogo, né? Ah, não. Mas é só na hora do jogo. É... Não sei. É só no dia do jogo que eu vou ficar fazendo isso. Entendeu? Como é no jogo de futebol. É mesmo assim. É um jogo. Mano, você não faz nada, velho. Você... É só... Você só... Você é deitar, mãe. É. É. Mas nada da vida, velho. Você já não percebeu isso? Não. Vai gravar num vlog, velho. Se apresenta aí pro vlog. Oi. Resende de bolha do Tour e Palito. Tia, você acha também que o Resende tem que começar a fazer as coisas na verdade? Acho. Porque o bolha tem que parar, já que é só o celular, velho. Acho. Então é isso aqui, velho. Deixa aqui, mano. E vai. Não, mas eu tenho que usar pra fazer umas coisas. Tipo... Tipo... Que coisa que você não faz nada, gente? Tô aqui. Vamos, gente. Vamos começar a gravar, né? É, vai. Vamos lá, gente. É Resende. Concentra aí, Resende. É, mano. Vai. Bom, gente. Tô aqui com Resende agora. E, mano, vamos fazer... Que jeito de fazer? Vamos jogar a bola? Eu adoro jogar a bola. Aí você vai ficar fazendo o que? Eu acho que tá. Eu desisto de você, velho. Eu desisti de você, velho. Nem pra você querer ser a bola, velho. Eu sou em bola, hein? Calma, tá. Mano, ele ficou muito... Mano, ele não ficou bravo, velho. Ele só afirmou a testemunha, mano. Só afirmou a testemunha, mano. Só afirmou a testemunha. É isso aí. Eu não vou fazer nada, não. Você viu isso? É, tia. Acho que Resende é um caso sem salvação. Gente, acho que vocês estão escutando barulho de gente falando. É porque tá geral ali. E o Victor tá no meio. Eu não vou deixar de trolar o Victor por isso. Então, mano, vamos meter o louco na frente de todo mundo. Ele tá com as meninas. As meninas já sabem. Tem um Gui que não sabe o que vai achar que eu também tô louco com ele. Com todo mundo. E aí depois a gente explica pra outra loja. Mas enfim, vamos zoar ele, mano. É, rapaziada. Firme? Olha lá. Firme, como é que vocês estão? Tão bem? Tão bem? Bem. Tão bem. Tão bem. Olha a Milena, uma próxima do Gui. Tô fazendo um vlog, viu? Tô fazendo um vlog. Oi, galera. Tô fazendo um vlog. Dá oi. Gente, nesse vlog eu quero revelar uma coisa pra vocês. Eu acho que a Milena virou a melhor amiga do que é, mano. Por que não se desgruda, velho? Eu também acho. Eu... Eu... Eu acho que o Victor foi trocado. Tão mais próximo do Victor esses últimos dias. Acho que... Sim. Mas eu acho que eu troquei de melhor amigo. Você tá muito mais próxima, né? Que isso, hein? Nossa, super próxima. Cuidado do vídeo, olha a Amanda. Mas também quem mandou ele ficar sendo falso? Nossa, muito falso. Joguei meu veneno, hein? Milena, foi falso ou foi? Joguei até meu veneno em você. Uhum. Gente... Até morreu. Jogou no ambiente, por isso que tu... Ah, não. Joguei no lixo. Eu vou ver que tu tá... Nem falta não, né? É... Acho que o Victor... Acho que o Victor foi trocado. É, porque lá embaixo ele ficou falando um vlog pra mim também. Não, gente. Vamos concentrar aqui, não. Não vai brigar, não. Vamos gravar aqui, sério, sério. Fica sério aí todo mundo. Bom, gente. Tô aqui com o Gui. Vocês já viram? Ele já apareceu aqui. Eu não sei se nem se eu usei a parte dele, porque ele tá muito chato hoje. Mas enfim... Oh, não dá nada. Ele já mora legal. Ele já mora legal. Não dá nada. Aí tem a Mi também. Os best friends forever ali. Os caras chupibolas, que são os melhores amigos. Tem a Mara Maia, que tá suado, que também nasceu e ficou na Adele. E também tem o Victor, que é falso e chapa toda hora. Mas enfim... A gente tá aqui. Falou o Tori que chapa toda hora. Falou o Tori que chapa toda hora. Tá vendo o Victor, né? Mas ninguém muda sempre ficar mentindo com as pessoas também. Por que eu menti? Não sei. Não sei. Sabe sim. Ah, é daquela coisa que você não contou. Sim, eu te falei. Eu contei até pro Guilherme. Contei até pro Guilherme. Contei sim. Não, é que eu e o Guilherme tava vendo que tava junto com as meninas. O Tori chega do nada, falando mal da gente. E as meninas falam. É melhor falar agora, né, Mara? Porque eu tô falando. Tira, o que você tá filmando? Não, eu não tô filmando. Eu tô esperando pra filmar. Tô esperando vocês terem uma postura pra começar. É, porque todo mundo tava... Gravação. Rezende, não sei o que eu tô fazendo ali. Vem cá, pra participar do vlog também. Rezende. Rezende, e o Guilherme também que eu posso postura? É, né? Nossa, eu sou muito fácil com todo mundo, hein? Peguei meu veneno em dois lixos. Não, o lixo é você, cara. Você contamina o ambiente, velho. Você é um pedaço de lixo. Nossa. Você sabe aquele fundinho do lixo? Muito legal. Nossa, que maravilha. Que maravilha. Que isso, Tori? Que isso? Vão gravar aqui, Tori? Não, Tori. Vão gravar. Não, né? Chato, chato, chato. Mas tudo chato. É. É, que bom. Que isso? Que bom que é esse? Faz sozinho. Tá fazendo sozinho, não? Aí você chega filmando e quer me falar. Calma, mas eu quero fazer com você. Faz sozinho. Eu quero fazer com você. Que? Só que vocês não querem fazer com o filho, só pra ver. Não. Ah, tá. Não, mas eu já comi... É trollagem. Hã? Tá tudo combinado. Tá tudo combinado. Eu e a Manu. Eu e a Manu. Sabia. É. Vocês falam que Vitor é falso. É. Não, Vitor. Tá tudo bem? Vitor não é falso, tá? Vitor, não é falso. Tá bom, cara. É tudo uma trollagem. Ó, o Vitor ficou bravo. Verdade. Porque tu nem respondeu. É ok. O Rezende não podemos falar que ele é viciado. Ele é viciado. A gente falou que vai gostar. Mas eu dei uma zoada boa com ele também. Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu causei aí um certo caos. Caos. Mas é isso. É tudo mentira no vídeo. Mira na parte do Rezende. É isso. É isso. É tudo bem. É tudo bem. Vitor, você fala...